Feliz aniversário Felicidade, muita sorte que Deus te deu E muitos anos de vida, com saúde e com prazer Feliz aniversário Desejamos a você Feliz aniversário Com homenagem do Banco do Estado do Paraná A capital de todos os paranaenses Correndo só pra ver o meu amor A gira, que maravilha, a gira Pode estar chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas Milhões de buzinas tocando Que maravilha, a gira Que maravilha Curitiba 296 anos Veja a sua cidade Sonhos e mais sonhos vão acontecer Reais e mais reais Seu dinheiro vai render super poupança É o melhor investimento Do mercado pra fazer Super poupança Por os lados Você e seus sonhos é que vão acontecer Sonhos vão acontecer Reais e mais reais O seu dinheiro vai render Super poupança É o melhor investimento Do mercado pra fazer Super poupança Banestado Você e seus sonhos É que vão acontecer Super poupança Banestado Com ela, seus sonhos são reais Clone o moné Duplique o tostão Dobra a verba Multiplique o milhão Aumente a sua prata Puxa a caita Neném Poupe a pataca Que você vai se dar bem Você vai Você vai Você vai Você vai Vai se dar bem Dinheiro chama dinheiro Poupança chama Banestado Come on, baby Let's go Hoje viemos ao celeiro do Sr. Gunther Herr Gunther, você vai ter mais me dentro de aqui de te ver Dizer mais como na Brasília Já, mas em que lugar você vai para Brasília? Dizer mais como na Uspara, né? Já O milho, nos anos 30, desbravou o norte do nosso estado Tornando o Paraná o primeiro produtor do país O Banestado estava lá O Banestado fez exatamente como o Herr Gunther Acreditou no Paraná e no que ele tem de melhor Banestado, o Banco do Paraná Ano O緩 Dom Oeste 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 Obrigado.